Ontem à noite um motorista de aplicativo foi assaltado. De novo, né? Aí a polícia, pá, daqui dali entrou na oficina mecânica. Falou, amigo, ele falou, posso ser útil? Pode, nos acompanha. Ele falou, não posso, que eu estou consertando os carros. Quem falou que você é mecânico? Ele falou, sou aqui minha roupa. Essa roupa sua, parece bem... Este motorista de aplicativo foi mais uma vítima de criminosos que se passaram por passageiros. Ele foi rendido logo depois do embarque de dois homens que solicitaram a corrida. Assim que eu iniciei a corrida, manobrei o carro, comecei a andar. Eles já anunciaram o assalto, colocaram eu no banco do passageiro. E um assumiu o volante, o outro pôs a faca no meu pescoço. A corrida seria na região nordeste de Belo Horizonte. A solicitação pelo aplicativo foi no bairro Nova Cachoeirinha e tinha como destino a estação São Gabriel. Durante cerca de 20 minutos, o motorista foi ameaçado pelos bandidos. Queria que eu colocasse a senha no celular e tal. Depois disso, depois de me ameaçar muito, queria me matar e tal, não sei o que. Aí me largaram lá na rua. Aí eu subi à rua correndo, eles correram com o meu carro. Assim que foi abandonado pelos assaltantes no bairro Santa Cruz, o motorista acionou a polícia. Eu consegui encontrar um policial que estava de moto, que foi atrás, eu passei as características do carro e tal, e foi atrás do meu carro. Não demorou muito e a polícia montou um cerco. As informações sobre o carro do motorista de aplicativo foram repassadas pelo rádio das viaturas da PM. O veículo foi localizado e os criminosos foram surpreendidos pelos militares quando desembarcavam do automóvel. Um suspeito fugiu. O outro se escondeu em uma oficina mecânica. E na oficina fez outra vítima, o próprio mecânico, um senhor de 65 anos. Para despistar os policiais, o suspeito vestiu uma roupa suja de graxa. Eu estava no banheiro, ele chegou, eu gritei, falei, o que foi que está acontecendo? Aí na hora que eu falei isso, ele chegou, já entrou e mandou entrar para dentro do escritório, e trancou o escritório, eu vesti minha roupa. Ele pegou minha roupa de óleo e vestiu para despistar. Mas a tentativa de disfarce não deu certo. O policial entrou e apontou, ah, perdeu, perdeu. Aí ele falou, o rapaz está aqui, ó. Aí que ele foi, entregou, acendeu a luz e entregou. Ele estava escondido atrás da porta? Atrás da porta. O homem de 31 anos acabou preso. O criminoso, que não teve o nome divulgado, alegou dores nas costas após a prisão. E passou por atendimento médico nesta UPA antes de ser levado para a delegacia. Segundo a PM, ele tem mais de 10 passagens policiais. Roubo, travo de drogas, homicídio. E havia cerca de quase um ano que ele havia rompido a tornozeleira eletrônica. Ele estava com o benefício de estar com a tornozeleira eletrônica em liberdade, porém monitorado. E desde o ano passado, de 2020, ele havia rompido essa tornozeleira. A tornozeleira, rompida em novembro do ano passado, foi localizada na casa do suspeito. A réplica de arma de fogo usada no assalto foi apreendida e dois celulares foram recuperados. Já os quase mil reais levados pelos assaltantes não foram encontrados. Depois do susto, o motorista está com medo de continuar. Daqui para frente, eu acredito que eu não vou continuar fazendo corrida mais não. Porque motorista de aplicativo é uma maneira que eu tenho de tirar um extra, né? Já está tudo muito caro, né? Não está compensando muito fazer as corridas e tomando um prejuízo desse então. Fora o susto, né? E aí fica mais difícil.